Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou mostrar a minha troquinha da da Fit Pra quem viu o meu último vídeo de comprinhas, eu fiz uma comprinha na da Fit e os sapatos não me serviram, infelizmente Por esse motivo eu tive que solicitar a troca e vou explicar também como é que foi esse processo de troca com a da Fit E vou aproveitar pra mostrar pra vocês também as minhas comprinhas fitness, bora conferir? Então, no meu último vídeo de comprinhas, eu mostrei os sapatos que eu tinha comprado pela da Fit E foram entregues pela Chiquitéria, que é marketplace, parceiro deles Aí os sapatos chegaram, sapatos lindos, que eu achei de qualidade, mas que não serviram no meu pé Meu pé deu uma crescidinha, o sapato tem a forma menor, eu não entendi direito Eu tenho poucos sapatos aqui que eu uso diariamente, então eu não entendi muito bem o que aconteceu com relação a esse não servir Mas não serviu, então eu entrei em contato com eles e aí eles me informaram que por ser parceiro marketplace Eles não conseguiam solicitar a troca direto Então o que eu teria que fazer é aguardar um e-mail com o código de repostagem Pra eu ir no correio com aquele código e reenviar os produtos Após reenvio demoraria acho que dois ou três dias pra análise E até dez dias pra esse crédito ser estornado pro meu cartão Um processinho assim meio demorado Mas eu não tinha pra onde correr, fiz isso mesmo Fui no correio, me pediram até dois dias pra eu receber o código No mesmo dia já recebi o código de postagem Aí eu enrolei um pouquinho pra postar, né? Não que eu enrolei, mas foi uma semana que minha mãe tava aqui Que a Isabela também quase não teve aula Então ficou meio difícil pra ir no correio Então no dia 11 de outubro eu fui no correio e eu postei o produto Meu único gasto pra envio foi comprar o papel pardo pra embalar o saco lá com os sapatos Postei e quando foi no dia 24, foi sexta, 25, sábado, 26, domingo Quando foi no dia 27 de outubro eu liguei pra ter um parecer Porque eu fui acompanhando pelo código que o correio dá pelo site E vi que já tinha sido entregue e que já faz um tempo que tinha sido entregue E entrei em contato com a da Fit direto Aí a da Fit me informou que desde o dia 24 o crédito já estava lá pra eu usar Eu até questionei ele, eu disse, mas como é que eu não consegui ver isso na área de cliente Porque eu entrava quase todos os dias na área de cliente pra ver se já estava disponível, né? E aí ela pegou e falou que estava com algum problema no sistema Mas já estava liberando ali pra mim naquele momento Aí em seguida eu recebi um e-mail com código de troca Então o que eu tive que fazer foi entrar no site Escolher os novos produtos que eu queria Se eu queria o mesmo produto mas em outro tamanho Ou se eu queria outro produto E quando desse o valor total lá da compra eu incluiria aquele código Se a compra fosse menor do que o valor que eu tinha lá Que era de 154 reais Se eu comprasse por exemplo 100 reais ia sobrar 54 reais Eu poderia reaproveitar aquele código em até 6 meses Ou se o valor ultrapassasse Eu tenho 154, eu compro um produto de 200 O valor que ultrapassasse eu teria que pagar Ou no débito, ou no crédito, ou no boleto Mas aí eu teria que pagar Então eu fiquei super na dúvida sobre o que comprar Porque eu comecei a fazer academia Então eu estou precisando de algumas roupinhas Ainda mais que está fazendo calor E eu tenho mais calça E aí eu fiquei naquilo Compro, não compro, compro, não compro E fiquei namorando o site por dias E eu tinha pressa de comprar Porque já aconteceu de eu receber Esse 150 É... 150 não, mas Um vale troca de até 6 meses em uma loja E ultrapassou os 6 meses Eu esqueci de usar Não sei se eu ia esquecer de usar Mas... Enfim, né? Então eu fiquei fuçando lá no site Coisas pra comprar E acabei optando por trocar por algumas coisas De moda fitness pra mim Eu comecei a academia Quem me segue no Instagram sabe Que eu estou firme e forte de segunda a sexta ali, ó Levantando peso e fazendo muito aeróbico Então bora que eu vou mostrar as trocas É claro que como mãe também Eu escolhi uma coisinha pra Isabela Uma coisinha que eu já estava namorando faz tempo Que eu achava muito caro Mas como eu estava com aquele valor ali disponível pra gasto Comprei Então o primeiro que eu recebi Ah, e uma coisa muito legal também Foi que eu comprei As coisas fitness eu comprei pelo parceiro deles E a coisinha da Isabela eu comprei direto pela da Fit Direto pela da Fit me pediram 3 dias úteis pra entrega Chegou em 2 E pelo parceiro me pediu quase 10 dias O que ia dar só dia 19 de novembro Que é mais ou menos o dia... não É Que ia ser dia 19 de novembro E que chegou também toda essa semana Então na terça eu recebi o sapato Na quarta eu recebi as bermudas E na quinta eu recebi os shorts Bora mostrar pra vocês Então o sapatinho que eu comprei pra Isabela Ó Veio um embaladinho aqui Tiro, veio num plastiquinho Não veio na caixinha É... veio a notinha fiscal O valor dele Tava na promoção Tava de R$44,90 por R$34,99 É um chinelinho, gente Ah, Débora, chinelo caro Mas era um chinelo que eu queria dar pra minha filha É... é da marca Clean Ele é anatômico Veio com esse negócio aqui Eu comprei no tamanho 22 Porque eu comprei recentemente Até mostrei num vídeo aqui de comprinhas da Fit Um tamanho 19 pra ela Ela tem um tamanho 20 aqui em casa que ela ganhou E aí faltava dia 21, 22 Falei, ah, compra joão Que vai durar bastante Porque afinal de contas é caro, né Aí, ó Ele é todo bonitinho Todo desenhadinho Aqui é bem antiderrapante Não sei se dá pra ver, ó Bem antiderrapante Tem uma joaninha aqui Esse daqui é super macio Esse... Esse negocinho aqui, ó Bem... bem gostosinho Ele é todo anatômico Desenhado aqui Embaixo Esse daqui é onde é que nessa pisa O calcanhar, ó Fofinho Elástico bom E pra ser bem sincera Eu ainda prefiro o da Ipanema Eu acho o da Ipanema mais molenguinho Mas comprei, né Então é isso Comprei esse chinelinho aqui pra ela No valor de R$34,99 Super cheirosinho também No mesmo dia que chegou Eu mostrei pra ela, gente Ela já colocou no pé Aí logo em seguida Chegaram bermudas Que eu comprei duas Porque eu só tenho uma bermuda E um short saia pra malhar E tenho três calças Mas quando faz muito calor A gente quer usar uma bermuda Então eu comprei essas duas aqui Pelo site eu tinha escolhido As duas tamanho G Porque tenho a tabela de medida, né Embora minha cintura seja M Minhas pernas e bumbum São tamanho G Aí Acabaram mandando um tamanho M E um tamanho G Eu testei os dois A diferença foi pouca Só a M apertou um pouquinho aqui, ó Essa parte aqui da minha batata Da minha batata, não Da minha coxa, sabe Mas se Deus quiser Daqui a pouco eu emagreço Tá tudo servindo Então, ó Eu comprei essa bermuda Ela é cosalto É... É um tecido tipo elanca Não sei se é... É que hoje em dia não fala mais elanca, né Elanca é bem tipo De 15 anos atrás Acho que é poliéster que fala Ó É uma bermuda que bate aqui em cima do joelho Então não fica muito curto Fica mais confortável pra fazer exercícios Ela estica bem, ó Eu testei Ela não é transparente Aqui parece transparente Porque tá em um som É... Ela vai ficar meio transparente Deu ruim aqui Que bosta, hein Então deixa eu já falar qual que é o produto Pra vocês não passarem raiva Eu vou deixar a descrição do produto aqui embaixo Que aí se vocês pensarem em comprar o produto Vocês olham Ele é um pouco transparente Na descrição tem que não fica transparente Mas se eu usar com uma calcinha preta Pra mim não tem problema, né Então, ó Ou com uma blusinha mais comprida Essa é a tamanho G Tá escrito aqui, ó G Da MB Modas MV MVB Modas É cintura alta E comprei uma igual também Como eu falei Veio no tamanho M Na cor No site Parecia um vinho, sabe? Mas quando chegou, ó É quase um vermelho Esse daqui é menos transparente que a preta Tamanho M Cintura alta também E Acima do joelho, ela E o valor de cada uma Deixa eu pegar aqui na nota Que eu não lembro O valor de cada uma foi R$39,90 Eu gosto que pega assim em cima do umbigo, sabe? Eu experimentei Ficaram boas também E aí chegou as camisetas Que eu comprei também duas camisetas Ó Embaladinha também Essas eu nem tirei do plástico ainda pra experimentar Porque camiseta a gente não fica Comprei as camisetas Com tamanho M Aí veio aqui Muito obrigada por nos escolher Honey Bee Fofinho, né? Quando Ó A loja pensa em É agradecer A compra Ó É uma camisa azul Que eu já vou estrear lá na quarta-feira Que quarta-feira Tem Evento de novembro azul lá Ó Bem simplesinha Sem costura Parece ser meio frágil, sabe? Ela é sem costura Transparente É larga aqui Então eu vou ter que usar com top por baixo O tecido é daqueles que pega cheiro E está escrito Stop draining work for each Eu acho que é mais ou menos Estou trabalhando pra conseguir Não sei Não manjo de inglês Então ela é assim E é toda sem costura Ó, gente Parece que passou a tesoura Azul Que eu vou usar na quarta E comprei também uma preta Também no tamanho M Escrito suvarvo Ó Também sem costura Também grande aqui Compridinha Ambas vou ter que usar com top por baixo É E o valor de cada uma delas Foi R$19,90 Deixa eu confirmar aqui Também com a notinha Isso Cada uma delas Saiu por R$19,90 Ou seja Isso tudo aqui Deu o valor exato Que eu tinha pra gastar na Dafit Que era R$154 E umas coisinhas Eu vou deixar certinho aqui Deu o valor exato Exato, 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 exato E também não precisei pagar frete O que é ótimo Então eu não gastei nada nessa troca Só um papel pardo Pra enviar pelo correio Aí Eu não tinha me tocado Que essas camisetas Eu teria que usar com top Se eu tivesse me tocado Eu não teria comprado Mas Eu Comprei alguns tops Porque aconteceu Acidentes Né Em uma aula Porque dia de segunda e quarta Eu faço jump E faço spin E jump você tem que ficar pulando E por mais que eu não tenha seios Meu sutiã abriu Então pra não ficar passando por essas coisas Eu resolvi começar a comprar top Pra usar E também pra não estragar os meus sutiãs Porque Eu saio das aulas Pingando 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 mesmo Quem Eu ainda não tô postando fotos Porque eu ainda não tô Meio que feliz Sabe Com Meu corpo Mas eu sempre mostro Pro meu marido Eu saio das aulas bem Ofegante Bem pingando Bastante Então Eu peguei Comprei dois tops Aqui Pra isso não acontecer mais Então eu chego Lavo um No dia seguinte Eu uso de novo Comprei só dois mesmo Porque foi o que o dinheiro deu Comprei esse aqui Ó Ele não é tomara que caia não Ele É de alcinha normal Um decotinho em V Com bojo Porque eu vou usar ele Substituindo o sutiã E eu não me sinto bem Sem bojo E as costas dele é assim Ficou bem bonitinho Ficou bem vestidinho É da marca K2B K2B Fit Tamanho Eu comprei um M e um P Experimentei os dois Ficaram muito bons E o valor dele Foi R$34,90 Eu achei um valor caro Mas pela marca K2B É algo que dura bastante Já trabalhei em lojas Aqui na região Esse eu comprei aqui no centro E comprei também Esse daqui Que é nadador Também decote em V Também com bojo E também da marca K2B Esse daqui é tamanho P E o valor dele Também foi R$34,99 O valor é de quase R$75,00 E aí O meu tênis Estava zoadão Não que estava zoadão O meu tênis Ele é um Eu malho com um mizuno Há seis anos Não que eu malho Há seis anos Eu tenho ele há seis anos Quando eu comecei A primeira academia Em 2013 Minha mãe me deu ele Preto com rosa Muito bonito Mas ele começou a soltar a sola E aí eu falei Ah, vou mandar pro sapateiro Mas não só soltando a sola Ele começou a rasgar também A redinha dele em cima Começou a descosturar Então meu marido Deus tocou no coração Do meu marido Mais uma vez Porque Deus vive Tocando no coração Homem, bom E me presenteou Com um tênis Ele comprou Nessa loja aqui Drastosa Esportes É uma outlet E eu acho que ele comprou Na loja de Pinheiros Que é na rua dos Pinheiros Número Não sei Água branca Água branca Pinheiro Santana Não sei onde é que ele estava Mas eu sei que ele falou Que é uma outlet Que tem E aí ele Comprou mais um Mizuno Pra mim Ele mandou a foto Pra eu escolher Então tipo assim Não foi surpresa Mas ele Ele quis comprar, né E aí eu escolhi Esse azul com rosa e verde Olha que lindo, gente Eu ia comprar um pela internet Que eu achei mais barato Mas ele falou Que eu que tô começando a correr Eu comecei a correr na esteira Gente, eu tô aprendendo a correr Eu não sabia, tá? Assim como eu também Não sei andar de bicicleta Então ele pegou E comprou Esse daqui pra mim Ó, o suado dele Aí mesmo assim A gente vai mandar o meu Pro sapateiro Mas é bom eu ter dois Pra revezar, né? É bom Ou não é? Não sei Mas eu vou ter dois A Isabela tá bagunçando Então, ó Meu número Em tênis foi 37 E sapato tá 36 Eu acho que meu pé cresceu Depois da gravidez Só pode Ó Muito lindo E o valor dele Ó Eu vou mostrar a etiqueta Pra vocês não achar que me mentiram O valor dele era Curtiu, se identificou Se inscreva aqui no canal E veja mais vídeos semanalmente Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima